Olá, meus amigos do Guia do Engenheiro, aqui quem fala é o Jonatas Rosa. Nesta videoaula estaremos trazendo um tutorial de como estar utilizando o F-Tool. Então vai ser bem básico, bem rápido, para que você já possa assistir a essa videoaula e saber como executar, como solucionar os seus exercícios de estruturas. Então esse video é para você estudante de Engenharia, estudante de Arquitetura, que deseja analisar sua estrutura e não sabe como utilizar o F-Tool. Ok? Então vamos lá. Antes de tudo, eu queria mostrar aqui embaixo que temos duas opções que são bem similares ao AutoCAD, que é o Grid e o Snap. O Grid, vamos acionar o Grid. E aqui temos o Grid acionado. E vamos acionar o Snap. Através desses dois comandos ativos, nós restringimos o deslocamento do cursor. E assim o nosso desenho fica totalmente preciso. Eu vou aqui, para que fique mais preciso, vou colocar de meio em meio metro. Vou colocar o Grid em X de meio metro e em Y de meio metro. Ok? E assim eu restringe o deslocamento do meu cursor. Para criar uma barra, vem aqui no seu canto esquerdo e clica em Inserir Membro. A partir disso, o seu cursor está restrito no seu Grid, com essas opções acionadas. E você já pode clicar no seu primeiro ponto, o ponto de origem. Então eu vou clicar aqui e quero, por exemplo, uma viga de 5 metros. Eu olho aqui o comprimento. Está aqui o comprimento. Enquanto eu desloco o cursor, o comprimento vai sendo alterado. Então eu coloco o cursor para a direita e movo até aparecer 5 metros. Cliquei. Está aqui a minha barra de 5 metros. Quando eu quero adicionar apoios, eu clico aqui em Support Conditions. Clico. E já aparece o meu menu do Support Conditions. Eu clico em um nó. No nó que eu desejo adicionar o apoio. Clico no nó. E restringe os movimentos. Nesse caso, eu quero que o deslocamento em X seja restrito. E o em Y também. Vou criar um apoio de segundo gênero. Então, clico em Aplicar. Apliquei. E o nosso apoio já apareceu na extremidade que eu coloquei. Se eu quero, por exemplo, um apoio de primeiro gênero. Eu vou colocar para que fique livre o movimento. Nesse caso, eu quero que fique livre o movimento em X, por exemplo. Clico no nó. E clico na opção Aplicar. Então ele cria uma viga bi-apoiada. Se eu quiser, por exemplo, o engaixo. Eu vou e fixo as três opções. E coloco um ângulo em engaixo. Por exemplo, 90 graus. Clico nesse nó. E aplico. Ela se torna um engaixo. Ok? Mas nesse caso, eu vou querer apenas o meu apoio de primeiro grau. Vou colocar zero grau. Assim, você pode rotacionar também os seus apoios. Basta colocar ângulo aqui. E o ângulo em graus. Ok? Então eu vou selecionar meu nó. Deixar fixo apenas em Y. Pronto. Minha viga bi-apoiada. Se eu quiser adicionar um novo nó na estrutura, eu clico aqui nesse ponto em Search Note. Se eu quiser colocar uma cota, deixa eu cortar aqui. Só clico nesse ponto. Então é bem simples de utilizar o F2. E então eu vou querer colocar as minhas ações. Se eu quiser forças nodais, eu venho e clico aqui. Se eu quiser, por exemplo, momento nas extremidades, eu clico aqui. Basta ter em mente que o momento positivo aqui no F2 é o momento no sentido anti-horário. Ok? E aqui eu coloco força uniformemente distribuída. E aqui eu coloco força distribuída linearmente. E aqui eu coloco efeito de temperatura e assim por diante. Deixa eu adicionar uma força nodal aqui na nossa vida. Eu clico na força nodal. Toda força que eu quiser adicionar, eu devo criar um nó. Bom, e para eu adicionar uma nova força, eu clico em força nodal e já abro o meu menu. E devo selecionar esse aqui, Create New Nodal Force. Então, clico. E no meio, nesse caso eu vou colocar 1, por exemplo. Ok. E aqui eu escrevo as componentes da minha força. Nesse caso eu vou querer uma força em Y de menos 20. Menos 20, no caso vai ser orientada para baixo. E clico em nó e adiciono onde eu quero essa força. Vou adicionar aqui. Coloco as ferramentas do mouse. Quando está vermelho, é que o seu nó já está selecionado. E você vem em aplicar ao nó selecionado. 20. E eu venho aqui, clico em nó. Quero, por exemplo, um momento. Crio uma nova força. Coloco 2. E um momento de 10 kNm. E aplico ao nó selecionado. E assim por diante. Se você quiser força em X para a direita, coloque positivo. Para a esquerda, coloque negativo. Assim em X e assim em Y. Todos têm os seus referenciais positivos. Se eu quero, por exemplo, um momento nas extremidades, eu clico aqui. Se eu quero uma força uniformemente distribuída, nesse caso eu vou adicionar uma força uniformemente distribuída no centro dessa vida. Então eu clico aqui. Vou adicionar nova força. Coloco 1. E aqui eu seleciono as componentes dessa força. Que no meu caso eu vou querer, por exemplo, de menos 10 kNm por metro. Ok. Clico na ferramenta do mouse. Seleciono o trecho da estrutura. E coloco aplicar ao trecho selecionado. Pronto. Já temos a força de 10 kNm por metro distribuída. Se eu quiser efeito de temperatura, eu clico aqui. E se eu quiser uma carga linearmente distribuída, eu clico aqui. E antes de processarmos a estrutura, devemos salvar o nosso projeto. Clico em Save. Nomegue seu projeto. Vou colocar 3, por exemplo. Salvar. E para que a estrutura seja processada, você deve preencher as propriedades da sua estrutura. Então eu tenho aqui os parâmetros de material. Crio um novo parâmetro. Coloco 1, por exemplo. E aqui eu seleciono o tipo do material. Se é em aço, se é em concreto ou se é genérico. Eu vou colocar em aço. Ok. E ele já aparece com todos os coeficientes do aço. E aqui eu aplico a toda a estrutura que eu criei. Aplico a toda. Se você quiser estruturas com materiais diferentes, você clica barra por barra e vai aplicando nesse botão. Então eu venho aqui nos parâmetros da sessão. Crio um parâmetro. E aqui eu especifico o tipo da sessão. Nesse caso eu vou escolher um retângulo, por exemplo. E preencho os dados. D é a altura e B é a base. Eu vou querer, por exemplo, uma altura de 150 milímetros por uma base de 10 milímetros. Valores puramente aleatórios. E cliquei em aplicar a todos os membros. Clico. Pronto. Dou um save. Já posso estar processando a estrutura. Clico nesses diagramas aqui. Nesse primeiro é o diagrama da força normal. Como não colocamos força horizontal, não temos aqui o diagrama do normal. E eu quero aqui, por exemplo, o diagrama do esforço cortante. Temos aqui o diagrama do esforço cortante. Aqui, nessa opção, podemos ampliar a escala. Você observa no diagrama que a escala está sendo ampliada. Se eu quiser visualizar, por exemplo, o diagrama do momento fletor. Clico aqui e amplio ou diminuo a escala nessa opção. Se eu quiser a linha elástica da estrutura. Clico aqui e temos a linha elástica. Ok? Mas e cadê as reações de apoio? Eu quero calcular, por exemplo, as reações de apoio. Eu venho aqui em display. E coloco reactions. Aparece o sentido das reações de apoio. Coloco display. Reaction Values. E aqui aparecem os valores das reações de apoio. Eu vou vir aqui na ferramenta mouse. Apagar essa cota. Delegar a cota. E vir aqui em qualquer diagrama que vai aparecer as minhas reações de apoio. Então pessoal, essa foi a nossa videoaula de F2. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, que é muito importante para a divulgação do nosso canal. Se você quer acompanhar mais cursos e agregar valor à sua carreira profissional, se inscreva nesse canal. Não deixe de se inscrever, porque o canal tem muitas coisas boas para te oferecer. Não esqueça de divulgar os vídeos do Guia do Engenheiro para seus amigos e esteja ajudando eles a crescer profissionalmente também. Se você quer acompanhar mais e mais cursos, se inscreva no canal, curta a página do Facebook e fique ligado, pois estaremos lançando novos vídeos todas as semanas. Um grande abraço, fique com Deus, tchau!